Você lembra, lá do período da escola, tinha um personagem histórico chamado Hans Stader e o Jean de Lévy, você lembra? O protagonista de hoje, por mais que seja inspirado em outra personalidade histórica dessa, é muito, mas ainda muito mais interessante do que o Hans Stader e o Jean de Lévy. O que temos para hoje, Santos e Dulce Ideas? Eu sou Larissa Bertolino e você está numa garota que chateja pela chamada, já dá para entender que a obra de hoje é escrita em língua espanhola. E se você não lembra, eu vou te dar uma rápida revisão. O Jean de Lévy foi um missionário francês e o Hans Stader era um mercenário alemão. Ambos ficaram presos, por um tempo, lá no período colonial, com o Estupinambás. E também os dois, após essa experiência, escreveram e lançaram livros, relatando não somente o período que ficaram presos com o Estupinambás, mas todas as suas viagens ali na terra do Brasil. O Jean de Lévy escreveu a história de uma viagem feita à terra do Brasil e o Hans Stader escreveu dois volumes, digamos, duas viagens ao Brasil. Diferente dessas obras que são relatos históricos, o livro de hoje é sim ficção e não é desse período, ela é da década de 80, mas lança um olhar muito interessante, não só sobre a era colonial, sobre os índios, mas sobre esses relatos e essa percepção que esses dois homens e tantos outros que passaram por experiências semelhantes exprimiam sobre o outro, sobre o indígena. Quem vai adotar esta ideia é considerado nada menos do que o segundo escritor argentino mais importante depois de Borges e o primeiro escritor mais importante da Argentina na segunda metade do século XX. Seu nome? Juan José Sáer. Além de escrever novelas, Sáer escreveu poesias, contos, ensaios, textos sobre teoria literária, afinal de contas ele era professor de literatura e de cinema, ambos em nível universitário. E ele antenado a esta novela de 1982, tem aspectos também comparados ali juntos com o ensaio e o relato de memórias. E esse relato não será feito por um órfão espanhol, que era grumete de uma das embarcações ali que iam nas expedições da Espanha para a América Latina. Essa embarcação acaba sofrendo um naufrágio, ele então é raptado pelos índios Colacine, ali na região da Prata, no Rio da Prata, e passa exatamente longos 10 anos como prisioneiro. Mas a história não é simplesmente que ele fica preso e depois vem espanhóis ou outros europeus e resgatam ele ao invadir a trigo. Durante esses 10 anos que o nosso protagonista sem nome fica ali com os Colacine, outras embarcações naufragam o Prata, outros prisioneiros chegam, e um a um vai sendo ingerido, tragado, devorado pela tribo nos seus rituais antropofágicos a cada ano, enquanto que o nosso protagonista simplesmente nunca é escolhido para ser a refeição. Lembrando que o ritual antropofágico nas mais diversas culturas e etnias indígenas em toda a América Latina existia a crença e a prática do ritual antropofágico, onde através de uma cerimônia se comia, se alimentava de um guerreiro, não qualquer, um guerreiro às vezes tomado de guerra ou de outras situações adversas, que fosse um exemplo de virilidade, de virtudes das mais diversas possíveis, e acreditava-se que ao se ingerir este guerreiro, este indivíduo, estaria adquirindo automaticamente essas características. Não à toa o cacique ou o chefe da aldeia, por exemplo, e o pajé, a pessoa líder social e religioso, tinham para si reservados o cérebro, às vezes o coração, as partes mais nobres, mais importantes do corpo todo ali do guerreiro. O relato que o nosso protagonista, assim, não me fará no ritual, não é simplesmente tendo nojo a situação, uma história de uma importância tão extrema que ocorria apenas uma vez ao ano, e ele acaba, dentro do relato, fazendo muito essa comparação do dia em que há o festim e os outros 364 dias ao ano, que são absolutamente normais. Nessa comparação que surge a maioria das relações e dos questionamentos do narrador sobre a percepção do outro, a forma como se enxerga o outro. Já que a forma como os Colachinés se relacionavam e o olhavam no dia do festim e nos outros dias do ano eram extremamente distintas. A forma como ele vai olhando e percebendo aos Colachinés e a cada indivíduo da aldeia vai se também alterando no decorrer do tempo. Inclusive, as percepções e as ideias que ele acabará formulando sobre os outros europeus e sobre si mesmo. Após os 10 anos, ele é resgatado por um barco espanhol, volta para sua terra natal, onde passará 7 anos em um convento, sendo realfabetizado ou reintroduzido à sua língua materna pelo padre Quezada. E pelo contraste de tantas experiências e pelo tom ensaístico que o narrador apresenta, é interessante sacar e analisar alguns pontos muito pertinentes da narrativa. O primeiro deles é o choque entre os mundos. Temos uma estética bem diferente no momento em que ele está na aldeia e no outro momento onde ele simplesmente ainda está no barco. Uma visão muito idílica do mar, da natureza, da América até então para ele desconhecida. Sobre a relação inicial dos marinheiros uns com os outros, já há um ambiente de deslocamento, mas ainda não tão forte quanto a experiência com os Colaciné. Afinal de contas, dentro do barco, mesmo sendo órfão, mesmo não sentindo tanto pertencimento, ainda são todos espanhóis. Ainda assim, a verbera-se em compreensão dos mais diversos traços, tanto dele para com os demais, quanto dos demais para ele, para com os outros, para com o indígena que irá aparecer. Próximo às Américas, quando eles chegam às Américas e ainda no mar, há uma visão muito idílica. Não só onde o Sai vai satirizar as cartas das navegações, mas trabalhando muito a ideia do mundo perfeito, ideal, platônico, tão harmonicamente pintado pela estética clássica. Enquanto no cenário isso ainda é muito delineado, muito perfeito, e ao mesmo tempo assustador, essa ideia vai servir de lente para a percepção de cada uma das pessoas, que aparentemente, como a natureza, eram uniformes, eram belas, eram harmônicas. E ao entrar em contato com as Américas, com esse novo mundo que surge, essas novas culturas que vão ser descobertas, vão se tornando cada vez mais próximas de um homem barro, por sua essência contraditória. Daí pra frente, só se aumenta a insegurança, a percepção de que no final das contas não se sabe sobre nada, não se tem ideias e verdades sobre absolutamente nada. Por mais que o nosso protagonista passe 10 anos e aprenda muito sobre a cultura do lugar, ele nunca vai saber exatamente qual o motivo de por que não demoraram. Ou algumas palavras que vivem sendo mencionadas, que ele entende que possuem sentidos diversos, mas algumas outras ele não sabe, e nunca saberá o seu significado ou equivalente em espanhol. O início do livro com a visão do mar seja um ponto muito interessante, porque no decorrer da narrativa, principalmente nesses últimos momentos ainda na aldeia, o Saer vai desenvolver uma relação do homem com a natureza versus o homem em sociedade, o homem, entre aspas, civilizado, que acaba tirando o homem do seu lugar natural, da sua percepção enquanto ente natural. O protagonista vai relacionar e achar muito curioso como os Colastinés se relacionam com a natureza, especialmente com uma árvore, num sentido mesmo religioso. O pertencimento e a unidade que há entre o homem e a natureza. Por mais que ele se sinta chocado, tanto com os acontecimentos diários na aldeia, mas principalmente com as ações do Bacanal, seu retorno à civilização vai trazer a ele novamente essa ideia que ele, assim como os Colastinés, também é um homem, também faz parte da natureza e que a sociedade acaba trazendo um tipo de violência ao romper a relação homem-natureza. Isso vai ficar muito claro quando ele sai da tribo e o processo dentro da água descendo o rio, novamente uma imagem idílica, bela, complacente, mas que ao mesmo tempo traz a ideia de força, de violência, quase como um parto, onde agora, para retornar à Europa, o protagonista tem que nascer novamente. E essa violência só aumenta cada vez mais quando ele se veste novamente e suas roupas agridem a pele, os seus pés não conseguem mais ficar presos a um sapato. Talvez a experiência mais dolorosa de todas ter que reaprender algo que, de princípio, seria tão dele, tão natural, tão normal ao ser humano, o seu idioma, a forma pela qual se expressa, a linguagem pela qual se produz o pensamento, e o pensamento que constitui o indivíduo, criando aqui uma crise existencialista. Talvez o termo que mais nos ajude na interpretação do Elenvinado seja o solipsismo, ou a ideia elaborada pelo Max Steiner, no qual ele defende que nada existe fora do pensamento. O princípio elaborado em cima da frase penso ou existo, do Genevich Karte, uma das vertentes da metafísica que mostram como o pensamento e a percepção individual é o que constitui, é o que faz com que as coisas existam no mundo. Fora da mente, do pensamento, do conceito, nada existe. E essa crise de conceitos, de linguagem, que envolve toda a mente do nosso protagonista, vai fazer com que ele busque palavras, ou tenha crises ao não saber o significado das palavras, para constituir uma nova percepção de mundo, uma nova percepção sobre o humano, uma nova percepção sobre o outro, e sobre si mesmo. Da mesma forma que os Colastinés não seriam externamente existentes, sem aço, a árvore, aos seus ritos, ao que eles consideravam como força de sua existência, ser que seria a natureza. Talvez uma das explicações para que a sua língua não possua a distinção entre o verbo ser e estar, mas no máximo sempre um parecer, porque no mundo onde a linguagem não está delimitada claramente, então nada existe, tudo apenas se parece a, se parece a algo que o nosso protagonista já tenha visto, a algo que já existia na linguagem, na visão de mundo europeia. Portanto, língua, ficção e história são termos extremamente presentes nessa obra e que acabam se tornando híbridos em muitos momentos. Possa ser resumido, talvez, no título da obra. Ele é antenado ou enteado. Não porque ele seja europeu e foi adotado pela América, porque também ali na América ele se sente distante da Europa e tem que aprender o seu idioma todo novamente. Ele é enteado porque ele não é filho legítimo de nenhum dos outros lugares, porque em nenhuma das duas línguas seria capaz de elaborar um pensamento para que ele passe, de fato, a existir. O Antoal Saia, em 1980, retoma os relatos de memória, retoma as cartas das navegações, tanto para satirizar a nossa origem, para mostrar que nós continuamos desse limbo do enteado. Continuamos nessa ideia de não entender o outro, seja a Europa, a América ou aqueles que estão aqui conosco e que seriam também latino-americanos, que a nossa linguagem ainda não consegue em sua totalidade abarcar a existência. E por isso nós continuamos sem ter uma ligação de pertencimento, porque talvez nós não precisemos. nós apenas tenhamos que continuar vendo e redefinindo e renomeando as relações com o outro para descobrir quem, de fato, nós somos. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Se vocês já leram essa obra ou outra obra do Juan José Ser, comente aqui embaixo quais as partes que você mais gostou, o que você acha mais interessante ou quais são esses outros livros. ou se você conhece uma outra literatura que também retoma alguma outra novela, romance histórico que retoma esse período das navegações ou esse período dos prisioneiros, dos índios antropofágicos, coloca aqui embaixo para nós compartilharmos boa literatura uns com os outros. Essa semana a gente continua se vendo lá no Instagram. Na segunda-feira eu volto aqui no YouTube para a gente continuar falando sobre bons livros. Que possamos, durante esse tempo, continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos manhãs de vento. Valeu!